E aí clan Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Gris, plataforma para PC, PS4 e Nintendo Switch É um jogo muito belo, com músicas muito bonitas, foi pedido para os amigos aí do Discord, o Saitama e o Gustavo Lego Também se eu não me engano o Destino Inexorável pediu E muitos outros pediram e a gente resistiu por quase dois anos Mas vamos lá, vamos jogar um pouquinho, uns 30 minutos, por falta de 30 minutos Vamos ver do que se trata, vamos ver todos os guiados, vamos ver todas as animações Tá lá a menininha, deitada, faz uma roupa interessante Estar a cantarular Muito bem Opa Perdeu a voz ali? Olha só O rapaz, o bagulho tá feio hein Eu tô achando engraçada a arte, a cabeça dela é tão elaborada né, o cabelo e o rosto e os braços e as mãos são... As pernas também, as palitinhas Tá, e ela? Anguria, levante Muito bem, acho que o cliquinho é o que fez ela levantar Muito interessante hein Tudo feito a mão pelo visto né Temos que andar aí com cautela, tentei dar uma acelerada, ela caiu de novo Temos andando pela... neve talvez O barulho não é bom, estão os bichos voando 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 E agora sim Agora eu vi vantagem Sai correndo Um cenário tão simples e ainda assim tão belo, né? Interessante O que horas são? Quanto andamos pra frente? Oito e cinquenta e sete As nove e meia a gente vai jogar Se a gente der um pulão aqui vai dar ruim? Não, não tem dano de queda, excelente Está salvando de quê? Espera Tudo bem Parece que tem alguns caranguejos Então a gente está num... é numa areia, né? Numa neve Já começa a explorar de forma errática, né? Pra ver se tem algum... algum segredo Eu cheguei a ver alguma gameplay deste jogo Mas eu confesso que não me lembro bem Alguma não, algumas gameplays Muito bem, adquirimos uma bolinha Bolinha no segredo Será que a gente consegue fazer algo com ela? Não tem Nada nos instruindo a respeito Será ainda no segredo? Talvez seja uma proteção Então Opa Então os bailas vão ser gigantes ali Bom Aqui eu já não consegui alcançar Então Com certeza vamos ter que dar uma contornada Ok Tem três pontos, mas só temos duas bolinhas Então Vamos pegar uma Vamos pegar uma terceira bolinha Aqui talvez? Não Eu sei que tem uma pra lá Eu sei que tem uma pra lá É... pra cá Talvez não era o momento, viu? A gente se precipitou Então Paciência Vamos voltar lá pra cima de novo Por enquanto Muito agradável Jogo muito agradável Eu gosto dos gráficos Todos desenhados A mão Que bagulho Que bagulho é esse, meu? Que parada é essa? Tem como subir nisso aí? Que que é isso? Eu posso pisar nisso? Uh Posso Mas como eu sei que o que eu fiz é certo Olha só Conforme coletamos bolinhas Eles vão formando Acredito eu Tem formato de algum tipo de constelação Não é só uma ponte Uma mera ponte A música deu um acalmado A gente chegou A próxima mão Que ruiu ali no No início do jogo Tem outras mãos A segunda mão Aquela estátua do Steve Universa, né? Ó Ó Que legal Essa pintura guache, né? Bem bonito, hein? Bem bonito, hein? Vermelho foi recuperado uma cor A gente vai Também Puxa que legal Será que nós temos que recuperar todas as cores? Eu achei que nós temos que recuperar a nossa voz Será que o barulho do meu teclado está muito insuportável? Agora Cobrir com uma mão Espera aí O que que é isso aqui? Ó Aqui a gente passou, passou Não tem volta Primeiro puzzle Talvez Realmente Uma constelação São constelações O que é isso aqui Não estou entendendo é nada Mas é o tipo de jogo que eu gosto Sem muito diálogo Espera aí Se eu pegar para baixo aqui Tem um negócio Que legal Vamos pegar um guiso Tem muita coisa para ser feita aqui Talvez as bolinhas Eu nem tentei subir ali Onde a gente estava Já me precipitei descendo Tocar no guiso Tocar no guiso Só de leve Ah Muito bem Ah Muito bem Deixa eu observar Deixa eu observar ela Se convergendo Para a encosta Deixa eu observar ela Com certeza Com certeza Que esse jogo ganhou centenas de prêmios Se não milhares de prêmios É muito bonito mesmo Eu falei milhares Eu falei milhares? Talvez dezenas Vamos ser razoáveis né Parou de jogar? Parou de jogar? Igual automático? Pô Quê? Tudo isso? Isso era só a intro do jogo? É de brincadeira Rapaz Rapaz Aqui as aqui não acabam mais Olha que elegância na hora de cair Tem umas pirâmides ao fundo Bonito Olha Achamos um bagulho aí Eu ainda não sei o que isso faz Mas É o segundo que a gente encontra Pula 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 As rochas flutuantes O barulho Só o barulho do vento de fundo É bem legal É bem legal Umas máquinas diferentes né Não sei se você está vendo Ok Será que esse é um evento que acontece de tempo em tempo? A hora que o cara está vendo começa a rodar É porque vai dar ruim Já começou a rodar ó Vai dar ruim Que louco Achei que os bichos fariam algo para a gente Vou ficar aqui Dentro do coberto Já vamos sair correndo daqui Já vamos sair correndo daqui Ele tem que chegar ali Meu Deus Será que vai dar tempo? Uh Deu Na horinha Achamos uma bolinha Na hora que passa a música A gente já pode sair Já é seguro Aqui Aqui é a queda né Não O que? Ah não deu Não deu Adicionado Achei que seria mais traumático Pegamos duas bolinhas Acho que é o suficiente Pra ver O que é o suficiente É porque é o suficiente Vixe O que é o suficiente É um problema O efeito da areia levantando É bem louco Ligamos os portos Ouro Vai dar ruim, vai dar ruim Não, não deu ruim, não, não deu tudo certo Eita O bagulho parece o... Como é que chama? Ação verde, não, o bagulho saiu da Ação verde Tipo sério system A musica dá uma reduzida e já segue correndo A música dá uma reduzida e já segue correndo aqui já está tudo certo Agora não saiu, vou tentar. Quem sabe ele tem que voltar aqui depois, pode ser né? Agora fica difícil diagnosticar o vento, não tem mais os cataventos para nos auxiliar. Muito bem. O que está acontecendo? Uh, falei! Falei que a gente ia precisar de um bagulho, que a gente ia conseguir algo assim. Vamos voltar lá atrás. Voltar lá atrás é só pegar aquele bagulho lá. Vento? Cadê o vento? Pulou! Aeee! Temos mais uma bolinha. O tempo passa em jogando esse jogo. As bolinhas se protegem com a gente. Vamos lá, vamos lá! Tô quase no tempo. Mas me leio. Eu jurava que daria para quebrar, viu? Não tá parecendo quebrar não, viu? Segue o jogo. Ah, olha só que legal! O vento não é capaz mais de nos arrastar agora que a gente virou um cubo. Rapaz, loucura! É muito intenso, né? Muito bem! Será que a gente vai para cá antes de estourar o chão? Vamos dar uma olhadinha, não custa nada. Parece que tem mais uns caranguejinhos. Talvez a gente vá cabindo para ali depois, né? É, eu acho que não tem volta, viu? Rapaz... Que profundo, hein? Que bonita sombra. Tem outra dona chorando. Tem muitas donas chorando. A gente fez algo que não devia ter feito. Confesso que estou ligeiramente perdido. Não sei se estou indo do lado certo ou errado. O que muito me agrada. O que será que é isso? O que será que é isso? Eu, o que é isso? Agora... Agora, eu acho que viu tudo. Já se passou um certo tempo. Legal, legal... O que é isso? Se a agência abre, tá bom A gente só vai Muito bem Ainda vou esmagar o seri Agora estamos no grandão Será um puzzle? Era um puzzle, será? Tranquilo Vai dar que ele A gente tem que ir pela esquerda Porque é o que é possível no momento Já passou 30 minutos Já passou 30 minutos Já se passaram Fiquei meio nervoso com relação àquilo, hein? Menos traumático do que imaginei Bem menos traumático Mais uma bolinha Tem mais um bagulhão Daqueles esquisitos Oh, não A plataforma só vai até aqui Mais uma esfera para a conta Agora a gente tem 3 bolinhas e pode para o lado direito Por enquanto os puzzles não são nada desafiadores, viu? Mas acho que não é nem a intenção Muito no começo, né? Estou aqui equilibrando Estou aqui equilibrando Vamos quebrar Porque a gente ia desse jeito, né? Eu não sei quantas horas de gameplay tem esse jogo, viu? Mas não, devem ser poucas A não ser que sejam, né? Ah, mesmo Tem outra Escultura O som dessa área é meio... Asfixia um pouco, sei lá Meio esquisito Outro puzzlezinho Outro puzzlezinho? Aqui que eu posso ir conectar? Nada A gente tem uma passagem para a esquerda, uma para a direita. E agora, hein? Oh, não. Um pouco mais complicado que imaginei. Ah, tá. Não é tão complicado que imaginei. Será que ele para naquela altura? Para. Talvez a gente descer tudo. Ah, vai dar certo. Eu nem duvidei por nenhum segundo sequer. Mais uma plataforma quebrável. Mais uma bolinha. E aí, ó. Muito bom. Já deu mais de 30 minutos e a gente não consegue parar de jogar. Não sei, gostaria de recuperar mais alguma cor, né? A gente só recuperou o vermelho. Vamos por outro lado. Guarda em outro instante. Quebra. Ó. Eu vou precisar de um dash ali para pegar aqui. Muito bom. Consegui passar por baixo. Agora ele vai procurar outra casinha. Que é provavelmente aquele negócio. Vem mais para frente. Aí, ele tinha certeza que era algo assim. Legal, hein? Resolvido mais um puzzle? Cheguei. Tadinhos. Estou querendo destruí-los. Tá. Com certeza não é para cá. É aquela fonte lá embaixo. que beleza. Olha que beleza. Mais uma constelação. O legal é que as bolinhas não nos deixam, elas não nos abandonam Será chefe? Esse jogo não tem cara de que tem chefe Vai subir mais alto Sobe, sobe, sobe Vamos ver como a câmera distanciou bem Vamos ver se a gente consegue pular aqui, não, aqui é o lugar mais alto Agora a gente vai ter que ser preciso, hein Uh, que beleza Abaixou a névoa, rapaz Estou gostando bastante Agora estamos a encontrar blocos brancos Mãozinha, que beleza Será? Aí, encontramos outra cor, a cor é verde ou azul, não sei Não vejo mais as cores A verde, a verde Olha que bonito Verde foi recuperado uma cor Muito bem, eu vou encerrando por aqui Muito bom o Greys Eu me arrependo de ter demorado tanto para ter jogado esse jogo Vamos ver Vamos ver se vocês gostam Se vocês gostar, deixa o like Se inscreva no canal, dá olha os nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta, está lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade